Eu não sei se eu posso falar assim, eu não sei se é um bom jeito de se falar, mas cara, eu acho que eu tava com um pouco de saudade de um jogo de simulador, não é mesmo, mano? Hoje eu estou aqui pra mais, na verdade, o primeiro vídeo de Tep Simulator. Mano, um jogo aí de simulador e tal, e cara, bagulho louco, ó, tô dando uns clicão aqui, doidão. E velho, hoje eu decidi jogar esse jogo, eu sei que tem uma galera aí que já joga, eu particularmente não jogo, nunca joguei, então tipo assim, mano, se vocês querem, curtirem, quiserem que eu jogue mais, mano, comentem aí embaixo e tal, e bagulho louco, e cara, tudo aqui, né, a gente tem que comprar. Eu esqueço, mano, tava desacostumado aí, deixa eu já dar uma olhada aqui, nossa, aqui tem coisa pra comprar em Teps, tem como a gente comprar Teps, tem como a gente comprar Yen, tem como a gente comprar Passes, mas eu não vou ficar muito preso a isso não, tá ligado, mano? Mano, como eu disse pra vocês, hoje aqui mais um vídeo de Anime Teps, meu primeiro vídeo, né, mano, tipo, vocês podem ver que eu não tenho basicamente nada, é, eu, eu não sei, é esse boss que eu tenho que matar? Qual que é da True aqui? Eu acho que é isso, mano, basicamente eu tenho que clicar, essa aqui é a True, eu tô clicando, mano, tô clicando, tô clicando alucinadamente aqui, velho. Eu, particularmente, não conheço muito do jogo, eu também não vi muitos vídeos, não vi nada do gênero, ó, super. Tome. Tome. Tá, eu não sei o que que isso tá significando, mas eu tô pegando alguns clickers aqui, sendo que não tá fazendo tanta diferença, né, mano, se eu quiser clicar aqui do lado de fora, eu clico. E, bom, mano, é, isso daqui é um jogo de simulador, né, como eu disse pra vocês, eu tenho que entender como é que funcionam aqui as coisas, a gente tem uma Clone Machine, aqui nós temos Lucky, eu acho que isso daqui são coisas de, ah, eu acho que é aqui, ó, ah, eu tenho que pegar 450 taps pra poder pegar meu primeiro ovinho, acho que é isso, mano. Caramba, olha que da hora, os ovos são bem diferentes e é dos ovos que a gente consegue as coisas aqui, pelo que eu entendi e me deu entender, né, mano. E a gente tem que derrotar o Pananauê doido ali. Eu acho que é isso, mano, não deve ter, tipo, um lugar tão longe pra gente, acho que meio que é aqui, mas, cara, eu já vou pegar 450 aqui pra poder girar e pegar o meu primeiro, o meu primeiro personagem, e vamos lá, e pronto, mano, ah, open. Aí, ó, já vou abrir meu primeiro e o primeiro que eu ganhei foi você. Agora, o que que é você, mano? É, pets, eu acho que é aqui em pets, a gente pegou um floppy. Pronto, Jake Pay tá aqui comigo. Ah, agora eu já consigo derrotar aqui o Catman, que no caso é o Bills, mano. E, tipo assim, eu não sei, aparentemente tá aumentando mais rápido, né, pra gente poder tá fazendo um negocinho aqui, mas, mano, eu não showbecha nem nada, né, eu já vou ativar a maldade aqui, véi. Vou ficar aqui clicando? Não, se tem um negocinho aqui que já dá aquela ajudadezinha, né, mano, a gente acaba utilizando aí a ajuda. E eu acho que os pets que a gente tem, basicamente, vão aumentando. Enfim, gente, eu preciso da ajuda de vocês, se vocês quiserem me ajudar e comentarem algumas coisas, pra poder tá me ajudando aqui no Anime Taps, obviamente, eu fico muito agradecido e muito feliz por vocês fazerem isso daí por mim, né, mano. Se vocês quiserem e gostarem, eu também posso trazer mais e aprender mais sobre o jogo, né, mano. Porque, como eu disse, eu não vi muito sobre vídeo, não vi muito sobre as coisas e tals, acredito que deva ter Game Pass, acredito que deva ter códigos. Nossa, o Bills, ele tá... Olha o tamanho que o Bills tá ficando. A gente tá derretendo o tamanho dele, mano. Ô, Billsinho, o que tá acontecendo com você? É um mini Bills? Olha o mini Bills, meu. Olha o mini Bills. Olha o mini... Olha o mini do mini do mini. Virou uma formiga. Pronto, já era. Ah, ganhamos 18 iens derrotando ele ali, mano. Vou aproveitar agora que eu já vou aqui, ó. E eu peguei 900. 50k pra pegar o próximo ali, não, mano. Eu vou... Eu vou girar aqui. Tá, eu... Os personagens que eu peguei são bons. Cara, eu peguei, acho que, dois que são até legais. Vou equipar vocês aqui agora. E, ó... Já acredito que tá bem melhor, mano. Tenha mais alguma coisa, mais algum ser que eu possa derrotar. Mais alguma coisa que eu posso tá fazendo. Ó, tem mais um desse aqui, ó. Nossa, tinha quatro desses aqui perdidos, mano. Aí sim, hein. E, bom, aqui, pelo que eu entendi, tem outros mundos? O que que seria isso? É... Many Worlds. Ah, eu tenho que pagar pra poder ir pra esses mundos. Eu já meio que imaginava. Nossa, e aqui a gente pode ver os... Ó, esse aqui é 5 mil ien. Ah, entendi. Então, os taps é pra gente abrir os ovos. E os iens é pra gente abrir os mundos. Então, ó, mano. Isso é muito bom. A gente... Conforme a gente vai pegando mais pets, a gente pode pegar pra... Pra poder aumentar a nossa quantidade de taps que a gente pega. Então, tipo assim, como eu tô com esses mobs aqui, com os pets, a gente consegue, tipo assim, pegar mais taps. E, cara, mano, é bem bonito. Eu achei eles bem bonitos. E a gente pode abrir esse ovo aqui? Ah, não. É 600 Robux. Independente, mano. Bom, eu vou ter que girar esses daqui. Não tem muito o que fazer, família. Esses daqui são os que eu... É os que eu tenho dinheiro pra girar, mano. E eu acho que dá pra gente upar. Deixa eu ver até quantos que é o limite pra gente equipar. Não, a gente pode equipar tudo isso. Não, são 4 o limite. Tá. É... 4, eu consigo craftar mais um. Tá, todos eles aqui dão uma... Ó, já virou aqui o Mestre Kami. Vou tentar derrotar ele, velho. O Mestre Kami é mais fraquinho. Pô, mas, mano, é da hora, tá ligado? Eu, particularmente, eu gosto desses jogos de simulador, mano. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, tipo assim, desse estilo de jogo. Muita gente não gosta porque é um jogo bem paradão. Eu concordo com isso. Mas eu sou uma pessoa que gosta de, tipo assim, ah, eu vou ficar mais forte. Ah, eu vou ficar mais isso. Ah, eu vou ficar mais tal coisa e tal. Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu acabo gostando bastante do joguinho. Cara, eu já vou tentar girar mais um pouco pra ver se a gente, pelo menos, já upa algum personagem aqui. Alguma coisa assim, velho. Vou ir girando aqui, mano. Vou ir girando. Não tem mais boss pra mim derrotar. Eu fico aqui girando. Eu fico aqui girando e pegando mais Teps, mano. Enquanto eu tô pegando mais Teps, eu já tô girando. Ó, peguei três desse aqui que parece o All Might. Ah, tá. Eu não tenho mais Teps. Eu vou continuar pegando Teps. Ó, já peguei. Ó, beleza. Peguei quatro desse que aparentemente é o All Might. Eu acho que eu consigo craftar e eu fiz um... Nossa, já dá bem mais, mano. Já dá bem mais. Eu acho que vale a pena gastar esse zinho aí pra poder fazer isso, mano. E obviamente, né, que tipo assim, quanto mais personagens, quanto mais eu pegar, melhor. É... Seria legal se a gente conseguisse combinar os Teps ali, né, mano? Igual o... O que que seria? Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir esses... Ó. Abre. Ah, eu ganhei, hein, mano? Show. Show. Tô aprendendo algumas coisas aqui, ó. Ó, daqui a pouco eu já tô indo pros... Ó, já apareceu um bosão aqui, mano. Eu vou atrás dele. Eu gosto desses... Ó, nossa, esse aqui vai rapidão. Uh! Já ficou mini. Ó, 146 em aí, mano. E conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando mais. Obviamente que se eu talvez tivesse um personagem mais forte agora, seria melhor. Mas, poxa, pra eu pegar o próximo ali, já é mais caro. Então, né, mano? Já é 50k. Nossa, até pra eu abrir três ovos, tudo paga aqui, família. Aí é complicado, hein, mano? Eu não peguei nenhum raro até agora, nada, tipo, muito OP, misto. Ó, pegou o Todoroki. Peguei o todo. Já é, tipo, como se fosse um lendário ali, mano. Vou continuar girando. Pensou, eu pego outro todo, mano? Nossa, ia ser da hora demais, hein? Outro Todoroki. Cara, esse aqui que parece o All Mightzinho, mano. Eu vou fazer vários deles. Vou dar a upada em todo mundo, mano. Eu acho que vale a pena. Tipo, eu acho que o Yen meio que compensa, tá ligado? Eu sei que eu posso estar até fazendo alguma coisa errada. Por isso que eu falo pra vocês, mano. Que, tipo assim, se eu estiver fazendo qualquer coisinha errada aí, já comenta já, mano. Que daí o pai já conserta o rolezinho já. Tudo certinho pra vocês. Enfim, é como eu disse, mano. Eu gosto desse estilo de jogo, né? Mas, mano, depende de vocês pra poder continuar, mano. Fica na mão aí de vocês. Eu não sei como é que tá o critério da... Ó, peguei outro todo, mano. Peguei dois. Deixa eu já colocar eles aqui. Vamos craftar aqui mais. Tá, essa daqui... Eu vou dar fim. O Todoroki... O Todoroki... Eu já equipei os dois. Tá. Oi. Vale mais a... Ué. Nossa, vale mais apenas esse daqui do que o todo, mano. Tardinho do todo. Eu já vou, é... Ih, se eu craftar esse daqui. Nossa, aí dá... Dá mais que o todo, mano. Eu tenho o todo e ele não serve pra nada. Ai, ai. Triste realidade. Eu já vou ali, ó. Derrotar a mocinha aqui, mano. Os bosses que são legais. Nossa, só tá vindo boss, tipo, fraco agora, né, mano? Só por minha causa. Nossa, mas, ó. Ó a velocidade que eu já tô pegando já o... É... Os taps, mano. Tipo, eu já tô bem mais veloz, cara. Bem, bem, bem mais veloz. Daqui a pouco eu consigo pegar os 50k pra poder pegar os próximos aqui, mano. Tipo, eles nada mais nada menos do que eles fazem. Eles aumentam a probabilidade da gente conseguir. Deixa eu ver quanto é que é pra pegar um místico aqui. Tipo, 5%. Ah, não. Mas muda. Muda. É... Muda os personagens. Vamos lá, né? Vamos continuar abrindo. Cara, obviamente, né, mano? Quem tem Game Pass sempre vai ter vantagem. Os jogos precisam se manter. Isso daí eu não tiro a razão deles por fazerem isso. Eu sei que os jogos precisam de dinheiro pra poder alavancar aí, pra poder pagar, enfim, as contas que tem que ser paga. Mas, cara, tipo, alguns jogos são muito... Pay to win, tá ligado? Você precisa pagar muito pra poder... Eu entendo que tem muita gente que não tem condição de comprar, mano. É, tipo, é caro, velho. Tipo, não é todo mundo que tem condição de ficar gastando com Robux, mano. E entendo plenamente aí essa tristeza que muitos de vocês passam, né, velho? Bom, mas sei lá, velho. Sei lá, sei lá. Vocês deviam fazer um simulador que não fosse tão pay to win, né, velho? Ó, já vi outro todo, mano. Já vou fazer mais um. Pronto, equipe best. Ó, esse aqui tá 7,5. Esse daqui tá 4, 3,3. Esse daqui eu vou ter que me desfazer, mano. Esse aqui eu vou ter que me desfazer. Cara, deixa eu ver quanto de tap eu já tô ganhando, ó. Agora já tá bem melhor, velho. E o mestre kami aqui? Já vou derrotando, cara. Olha, já tá muito mais top. Olha a velocidade que eu tô pegando. Tipo, 3K eu já tô pegando bem rapidão. Mano, eu acho que eu tô bem até. Acho, né? Não tenho certeza. Eu acho que eu já tô da hora. O próximo ali já é 5 mil? Deixa eu ver, eu não lembro. Nossa, é 50K, mano. Não sei se vale a pena a gente juntar 50K. É, eu tô na dúvida. Tô na dúvida. Será que eu junto? Será que eu não junto? Será que eu continuo tentando girar meus personagens? Eu vou tentar juntar 50K aqui. E eu vou ver o que vai rolar, mano. Se vai realmente fazer alguma diferença ou não. Ah, rapaziada. Olha que legal. Aqui eu consigo dar upgrade em algumas coisas. Eu dei vários upgrades em taps aqui, ó. Eu posso dar upgrade em... E, ó, meus taps já aumentou uma boa porcentagem. Cara, tem o vault, tem o luck também. Aumentar um pouquinho de luck aqui é bom. Tem bastante coisa que a gente tem que aumentar. Eu acho que ele pega mais a vibe, esse jogo, né? Ele tenta pegar mais a vibe do Pet Simulator. E eu ainda tô aqui na saga, mano. Eu tô nos 23M. No 23M, não. 23K. Bom, né? O que nos resta é continuar aqui. Cara, já aumentou bastante, né, mano? Bastante coisa aí. Enfim. Tá já praticamente na metade. Tem 50K aqui. Eu não sei se eu vou girando aqui, mano. O que eu vou fazendo. Porque, tipo assim, né? Eu fico meio que no tédio aqui, mano. Vou ficar... Aí eu fico, sei lá, girando aqui, mano. Tipo, meio que... Ó, veio mais um Todoroki. Veio mais um todo. Se eu ficar girando aqui, meio que, tipo, vai demorar um pouco. Mas eu acho que vale a pena. Pera aí. Eu já vou aqui já no Dali, mano. No desafio já. Derrotar. Pegar um Ziem, mano. Ó, já peguei 83 Ien, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Teps. Ien. Cara, eu acho que eu vou aumentar... Teps. Vou aumentar sorte. Speed. Vou gastar... Mano, tô gastando todo meu money, velho. Até os Ien. Não tem caô com isso, não, mano. Esses Ien aqui... Ah, esses Ien aqui eu posso pegar, velho. Ó, dá um Ien até massa. Peguei... Tô pegando uns aqui também, mano. Vou ficar parado ali, não. Caramba, mano. Tem muita coisa, ó. Só o... Ó o tanto de Ien que eu peguei, tipo, só andando, mano. Nossa, dá pra fazer muita coisa com isso daqui. Tipo, dá pra fazer muita, muita coisa. Nossa, tem uns que fica ali em cima, ó. Ó. Será que eu consigo fazer esse pulo? Hum, não consigo, velho. Aí, ó. Molecote. Só tô pegando aqui os negócios. Vou pegar tudo esses Ien aqui, hein, mano. Ó. Eu acho que não deve ser nada, né. Tipo, a rapaziada deve tá rindo de mim, mano. Por tá pegando isso daqui. Mas a necessidade faz um homem. Vamos derrotar esse boss aqui mais uma vez. Pegar uns Ienzinho. E, mano, ó. Quase 50k. A gente já vai poder girar o próximo ali. Nossa, já vou chegar girando já, mano. Nossa, nem acredito que eu vou girar o próximo, ó. Ah, molecote. Deixa eu ver o que que tu faz. Tá, ele basicamente não fez nada. Nossa, eu não me senti mal agora. Ai, caramba, velho. Nossa, mano. Que sacanagem, velho. Bom, mas, né. Eu acho que faz parte, né, família. Eu acho que faz parte. Caramba, mano. Fiquei triste agora, hein, velho. O que nos resta é ficar... Abrindo aqui, mano. Tentar pegar o Mystical. Tentar pegar uma sorte, ó. Veio mais um todo aqui, mano. Sei lá. Ver o que que a gente consegue desenrolar aí. Porque eu acho que se continuar desenrolando desse jeito Vai ficar meio... Meio chorto. Meio... Meio isso, meio aquilo. Mas, rapaziada, é isso, mano. Mais um vídeo usado aí, rapaziada. Espero que estejam curtindo os novos horários. Mais um vídeo de... 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 De Tap Simulator, mano. Muito da hora. Eu gostei. Particularmente gostei. Agora, pra poder continuar, vai depender de vocês. Por mim, vocês já sabem o que rola. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fuosh. Fui. Fui.